Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Medo Profundo, o segundo ataque. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes mesmo de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom galera, então sobre o filme, a gente já começa aqui com a sinopse oficial que a gente recebeu aqui, que já tem algumas informações confusas e informações erradas também. Pois é, no site da Paris Filmes ali diz que a sinopse é de 5 amigas que estão vindo pro Brasil, na cidade de Recife, pra passear e os tubarões locais começam a atacar. Só que ao assistir o filme a gente se dá conta que são 4 amigas e elas estão fazendo um passeio de mergulho e é no México. Bom, já começou mal, né? Mas tudo bem, né? Sobre o roteiro, né? Vamos direto aqui, né? Acho que o roteiro ele é extremamente enrolado, ele é pobre em alguns elementos, né? E ele é um pouquinho previsível também, né? Ai, eu confesso que foi assim uma decepção esse filme. Primeiro que a gente adora esse tipo de filme, tanto de suspense, terror, e a gente foi animado assim pra ver o filme, mas foi uma decepção. É, a história começa com uma construção de personagem extremamente superficial, né? Cheia de clichês, mas aí nada de novo pra esse estilo de filme, né? Mas o filme ele também não evolui, né? A gente fica realmente com uma história extremamente previsível, a gente sabe pra onde a história tá indo, né? E a gente tem assim, a personagem malvadinha que faz bullying com os outros, a gente tem a super boazinha, e a gente tem a inconsequente que coloca todo mundo em apuros. A gente tem aquela irmã que rejeita a outra, né? Aquela pessoa experiente, mergulho, que vai ser obviamente a primeira pessoa a morrer ali no filme, e assim por diante, né? Aí eu vou te dizer assim, ó, que falta aqui diálogos interessantes, falta uma história que envolva a gente, ela é toda muito superficial e chata. E aí nesse ponto a gente costuma falar de atuações, né? Só que nesse filme especificamente é difícil a gente comentar de atuações, que eu vou dizer, mais de 90% do filme os personagens aqui estão com aquelas roupas de mergulho, umas máscaras pesadas que cobrem basicamente todo o rosto, então a gente não tem como avaliar muito as atuações, mas a gente mal enxerga o rosto dos personagens, o rosto dos atores aqui, e eu acho que fica difícil comentar, porque também elas vão ali mais pra gritos, suspiros, e uma pegada meio de gritaria no filme inteiro, né? É, a gente tem aqui no elenco a Sophie Nellis, que é uma menina que ficou conhecida pelo filme A Menina Que Roubava Livros, mas realmente eu concordo, esse filme é uma gritaria, mal dá pra diferenciar elas ali do filme. É, a gente também tem a Sistine Stallone, que é a filha do Sylvester Stallone, e a Corinne Fox, que é a filha do Jamie Foxx, mas a gente não tem muita oportunidade de avaliar a atuação delas justamente por causa disso, né? Por causa dessa estrutura do filme. E o diretor aqui é o Johannes Roberts, que também fez o filme Os Estranhos Caçada Noturna, que é um filme também okzinho, a gente já tem análise aqui no canal. Bom, só que aí sobre direção, né? A gente já identifica aqui vários problemas de fotografia, principalmente, né? O filme tem uma pegada muito escura, o filme é escuro o tempo inteiro, só que em alguns outros momentos tem um contraste absurdo com flashes de lanternas ali, luzes muito fortes, então a gente tem meio que esses extremos, né? É, nesse aspecto de iluminação, a gente tem, assim, dois extremos muito fortes mesmo, não tem meio termo. É, e outro problema aqui são os efeitos especiais também, que são bem visíveis em alguns momentos do filme ali. A gente tem o CGI pra construção ali das animações dos tubarões, que por serem mal feitas nesse tipo de filme especificamente, a gente acaba tirando um elemento que é fundamental, que é de gerar tensão e de nos passar aquela sensação de medo, né? E as cenas acontecem num ciclo muito repetitivo de falta de criatividade, e vou te dizer, cenas pouco críveis. É, e outro problema aqui que também tá atrelado à direção é que todos os personagens, eles parecem muito iguais aqui nas cenas, né? Estão todos com as roupas de mergulho, como a gente comentou, com o rosto coberto, então é difícil a gente diferenciar quem é quem ali no meio daquela gritaria, no meio da água, e o diretor, ele deveria ter trabalhado de alguma forma pra poder a gente identificar qual é o personagem, né? E outro problema aqui é de fotografia, a gente tem assim uma lente que parece que esqueceram o filme inteiro em zoom, então prejudicou bastante ali o filme. É, a gente tem problema de edição, também um excesso de cortes, sabe aqueles vários cortes pra dar uma sensação até um pouco artificial de ação o tempo inteiro no filme, mas isso acaba prejudicando a fluidez da narrativa, né? E a mixagem de som também vai de um extremo a outro, num momento tá assim com um som super abafado dentro da água, e daqui a pouco ele corta pra um momento de barulhos estridentes, na tentativa de fazer a gente tomar um susto, assim, mas eu achei que ficou muito mal sucedido. Agora um ponto positivo é a parte das locações, tem cenas realmente bem bonitas das locações que eles escolheram. É, o que a gente vai falar desse filme, né? É um filme, seria de terror suspense, mas ele é extremamente repetitivo, ele acaba sendo sem graça, ele é previsível, porque em vários momentos a gente sabe pra onde a história tá indo, e acaba pecando em alguns aspectos técnicos, que pra esse tipo de filme eu acho que é mortal, né? Então a nossa nota pro filme Medo Profundo, o segundo ataque, é 1,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!